E se você usa o GB WhatsApp, o WhatsApp Plus, toma cuidado que sua conta pode ser banida. O WhatsApp não estava brincando quando anunciou que começaria a banir seus usuários que instalassem a versão não oficial do seu aplicativo. A limpeza começou nesta semana. Por enquanto, a empresa está bloqueando as contas temporariamente de acordo com os relatos. O primeiro aviso congela o aplicativo não oficial por 20 minutos. Um time é exibido para que o usuário possa acompanhar a passagem do tempo. Além do relógio, uma mensagem diz, você está temporariamente banido do WhatsApp por violar os termos de serviço. Depois disso, o aplicativo pode ser reutilizado normalmente. O problema é que o WhatsApp continuará a bloquear a conta. E pelo dobro do tempo, a segunda mensagem congela o uso do aplicativo por 40 minutos, depois 80, 160 e 320 e assim, sucessivamente, até que a versão não oficial se tome inutilizável. Bom, abre aspas. Se você não mudar para o aplicativo oficial, depois de ser banido temporariamente, a sua conta poderá ser permanentemente banida do uso do WhatsApp. Fecha aspas. Diz o post oficial do blog da empresa. Vou deixar o print aí na tela. Bom, pessoal, e aí? O que vocês acharam? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e obrigado e fui.